Olá, é sempre uma satisfação poder estar conversando com você, amigo, através do programa Direito em Sua Casa, sempre trazendo um profissional do mais alto gabarito para levar a informação jurídica e levar as respostas às suas indagações e aos seus questionamentos. Venha cada vez mais participar conosco, tragam suas dúvidas, tragam temas pertinentes a dúvidas que a população em geral tem, que nós estaremos aqui, sempre com um grande profissional respondendo as suas perguntas. E como já é de costume, trouxemos aí mais um grande profissional para falar de um tema bastante polêmico, que é o chamado homeschooling, a educação domiciliar, e com um dos maiores nomes hoje no país representativos da questão da educação domiciliar. É o professor Carlos Rangel Xavier, o professor Carlos é uma satisfação tê-lo aqui conosco, o professor Carlos que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é professor do Unifaciar, colega do Unifaciar, é procurador do Estado do Paraná, possui algumas obras jurídicas publicadas, diversos artigos publicados e tem um canal que hoje está chegando a quase 60 mil seguidores, que é o direito sem juridiquês. Professor, eu quero dizer da satisfação de estar brilhantando aqui o nosso programa, dizer da nossa satisfação de tê-lo aqui e poder levar essa informação jurídica para a população em geral. Satisfação é minha, de César, sempre um prazer e espero que os seguidores aí, o pessoal que acompanha o Jornal Popular possa gostar da nossa conversa aqui. Com certeza, a entrevista, mais que entrevista, esse bate-papo e levar a informação jurídica para o nosso, sempre para o nosso telespectador aí, é sempre muito importante. É um exercício aí de democracia e nós vamos começar aí, professor, com essa questão da educação domiciliar, né, o chamado homeschooling. O que que vem a ser essa educação domiciliar? A educação domiciliar, ela é uma modalidade de ensino na qual os pais chamam para si a a responsabilidade de dirigir a instrução e a educação dos seus filhos, né, seja de forma direta, seja mediante a contratação de tutores, de professores, de cursos, né, e já com o amadurecimento da criança, com um foco bastante, criança, já aí no caso o adolescente, né, com um foco bastante dirigido para o autodidatismo, né, pelo menos esse é uma das modalidades, né, uma das formas, né, a metodologia da educação clássica, né, focada no autodidatismo é algo que tem crescido bastante no Brasil. E, embora eu tenha me focado um pouco em uma metodologia específica, é importante nós sabermos que, como a base da educação domiciliar é a liberdade educacional, né, liberdade educacional que está prevista no artigo 206 da Constituição, assim como a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, né, que são princípios que estão na base da ideia de educação domiciliar, então o importante é nós sabermos que as famílias não estão presas a um determinado método específico, né, o importante é a construção dessa metodologia de ensino, de aprendizagem pela própria família. Mas o princípio básico da educação domiciliar é a ideia de liberdade educacional. Como eu disse no início, o professor é uma das maiores referências hoje no país em defesa, né, da questão da educação domiciliar. Teve agora há pouco no lançamento da frente parlamentar, em defesa do homeschooling, que foi em abril, né, lotando o auditório junto à Câmara dos Deputados. Há pouco também esteve em São Paulo, no seminário dedicado tão somente à educação domiciliar. Eu lhe pergunto como é que está esse contexto todo da educação domiciliar junto ao contexto jurídico, né, como é que hoje tem se visto isso junto ao Congresso, junto ao Supremo, que nós sabemos que tivemos uma mudança agora recente. E mesmo o MEC, que até então vinha com um posicionamento contrário e me parece que gradativamente tem entendido melhor a necessidade, vamos dizer assim, na educação domiciliar. Isso, isso é, na verdade, é a grande questão que envolve o aspecto jurídico, né. E antes de tratar desses assuntos, todos os pontos que você tangenciou são muito importantes, mas é importante também deixar claro que não se trata, essa luta pelo reconhecimento do direito à educação domiciliar, não se trata da luta por um direito futuro. Não é algo que estamos pleiteando para que os pais possam começar a fazer isso. Não, a educação domiciliar, ela já é uma realidade consolidada. No ano passado, o levantamento que tínhamos era de 7.500 famílias praticando educação domiciliar com cerca de 15 a 20 mil crianças e adolescentes, né, nessa modalidade de ensino, seguindo a linha de crescimento projetada. Provavelmente, esse ano, nós já tenhamos aí de 10 a 11 mil famílias, de 20 a 20, 22 mil crianças e adolescentes sendo educados em casa. Então, a grande questão para essas famílias hoje, que estão praticando já a educação domiciliar, né, é a insegurança jurídica, é a falta de segurança jurídica pela falta de uma legislação sobre o assunto. Isso chegou ao Supremo, Tribunal Federal, né, mediante a ação de uma família específica que pleiteou o direito à prática da educação domiciliar e o Supremo Tribunal Federal, de forma bastante resumida, no ano passado decidiu que a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição, portanto ela é constitucional, mas ela necessita de uma, de regulamentação legislativa. E a partir daí, então, é que surgiu essa, se incrementou essa luta, né, pela regulamentação, ou melhor, na perspectiva da liberdade, pelo reconhecimento, né, porque a regulamentação passa uma ideia de estabelecimento de restrições e o reconhecimento do direito parte da ideia de que é algo que está radicado, né, enraizado na liberdade educacional, então começou essa luta pelo reconhecimento do direito e começou também a movimentação no próprio Poder Executivo, agora no início do ano, né, e aí então a ministra Damares, que é a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, encabeçou um projeto. O fato desse projeto ter sido iniciado pela ministra Damares é bastante significativo porque demonstra que o Poder Executivo trata do assunto como algo ligado aos direitos humanos, ou seja, trata do assunto como algo ligado à ideia de liberdade educacional, né, e aí então foi encaminhado um projeto de lei para o Legislativo, onde já existem outros três projetos de lei. Na verdade, o assunto tramita no Congresso Nacional desde 1994, ou seja, não é exatamente uma novidade, é tentativa de legislar sobre o assunto, mas a importância de legislar sobre o assunto ganhou relevo, né, ganhou força por causa da decisão do Supremo e porque, após a decisão do Supremo, as famílias começaram a ser novamente processadas. Até a decisão do Supremo, a partir de 2016, houve uma determinação do ministro Barroso, que era o relator, né, que os processos fossem suspensos. Entrou em vigor o novo CPC com essa determinação para todos os processos, né, era um recurso extraordinário com repercussão geral, então isso faz parte da sistemática de julgamento. Os processos estavam suspensos, então as famílias tinham uma relativa segurança jurídica, tinham alguma segurança, mas a partir do momento que houve o julgamento e que o Supremo deixou as famílias nessa espécie de limbo jurídico, isso não impediu a prática da educação domiciliar, isso não fez com que a adesão à educação domiciliar diminuísse, mas isso fez com que aumentasse o número de processos, né, a quantidade de processos. E por isso essa luta pelo reconhecimento do direito. Inclusive, essa luta está no âmbito estadual e no âmbito municipal. Há projetos de lei em municípios, há projetos de lei em estados, aqui na região sul, os três estados têm projetos de lei, São Paulo também, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, então é um assunto que está fervilhando no país realmente. E até é importante dizer, né, que esse projeto nasceu aí do Ministério da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, com a ministra da Marias, até porque o nosso Ministério da Educação continua patinando aí, né? É. O MEC, ele sempre foi contrário à ideia, pelo menos nos últimos anos, né, mas por uma questão claramente ideológica, né, e agora houve também um certo contratempo no início do governo, né, houve inclusive a troca do ministro, mas o MEC também contribuiu de forma técnica, né, com o projeto de lei, apesar de todos os contratempos. Então existe também aí uma adesão do MEC a esse projeto. Quando nós conversamos sobre o assunto, até aproveitando esse gancho, César, quando nós conversamos sobre o assunto da educação domiciliar e pensamos nele numa perspectiva de liberdade, né, e na perspectiva de indagarmos, de pensarmos o que impede um pai e uma mãe dedicados, né, que tem tempo e dedicação para isso, que tem condições de fazer isso, isso é importante a gente também destacar, e que estão dispostos a fazer esse sacrifício. Muitas vezes sacrificam carreira ou progressão, avanço na carreira, muitas vezes sacrificam escolhas, né, às vezes tem mais flexibilidade de trabalho, fazem home office, enfim, a realidade das famílias é muito, muito diversa. Mas o que nesse mundo poderia impedir, né, ou poderia nos levar a imaginar que uma família que tem condições de fazer isso não pudesse fazer isso, né, então o problema aí, historicamente, ele se coloca numa perspectiva puramente ideológica, né, pessoas que entendem que tudo deve ser no Estado, por meio do Estado e para o Estado. Opa, o Benito Mussolini falava isso, né, então assim, essa disputa, ela ainda existe, existe uma resistência, hoje não mais dentro do Ministério da Educação, como nós mencionávamos, né, quer dizer, não mais no âmbito da direção do Ministério da Educação, mas há um aparelhamento político partidário ainda, infelizmente, nas estruturas educacionais do país, e aí, então, você percebe esse tipo de resistência em muitos técnicos e você percebe esse tipo de resistência também em muitos políticos que têm uma visão totalmente coletivista, totalmente paternalista do Estado e que, na prática, a gente sabe que o discurso é muito bonito, mas, na prática, né, a gente sabe como estão as coisas aí, a gente sabe como está a administração pública, como estão as escolas públicas e há muita incoerência nesse discurso, infelizmente. É um discurso até positivista, né, até por conta da questão de que aqueles que criticam, a base até para essa crítica é de que a Constituição diz que é dever do Estado, né, que é um direito social de todo cidadão brasileiro, a educação, né, e se tem esse direito à educação, o Estado é que deveria fornecer, dar essa educação, mas nós vemos aí a dificuldade até mesmo de se chegar à educação para locais distantes, nós temos aqui mesmo, né, na cidade de Araucária, localidades aí que ficam bem distantes e é uma dificuldade, muitas vezes, para as crianças, né, a minha grande dúvida em relação a isso é como é que você vai aquilatar essa questão de um pai, por exemplo, que deu o ensino para uma criança, se esse ensino está realmente de acordo, né, aquilo que o MEC determina, se uma alfabetização está à altura do que as escolas hoje fornecem, né, como se faria esse levantamento? Esse levantamento é impossível de fazer, do ponto de vista fático, essa é a primeira premissa que nós precisamos estabelecer. E também do ponto de vista fático, os pais que se preocupam em fornecer a educação para os seus filhos em casa, eles se preocupam com a melhor educação possível. Então, eles investigam desde métodos de alfabetização, para quem começa com os filhos cedo, até os melhores métodos. Então, eu conheço crianças que estudam matemática com o melhor método disponível para homeschooling nos Estados Unidos, e estudam matemática em inglês. Então, veja, aí, o próprio método, ele tem a aferição periódica dentro do método, são aplicados testes. Então, tudo é uma questão de entendermos que a educação domiciliar parte da liberdade das famílias. Nós precisamos entender a partir da autonomia de cada família, a partir da autonomia dos pais. Agora, como conciliar essa necessidade de aferição do conhecimento, que é um problema, e como conciliar especialmente a necessidade de certificação do conhecimento, já que hoje, inclusive, não existe nem regulamentação. Nós defendemos, como proposta de regulamentação, que a certificação do conhecimento seja feita utilizando uma metodologia que já existe hoje, tanto para a aferição da qualidade do ensino oficial, quanto para a reinserção no sistema de ensino, ou pelo menos para a validação do conhecimento daqueles que ficaram fora do sistema de ensino, que são as avaliações por ciclo. Hoje existem as avaliações ao final do ensino fundamental, ao final do ensino médio. O pessoal conhece o ensejo, o supletivo. As famílias educadoras, as crianças e adolescentes educadas em casa se utilizam desses métodos para obter a certificação. Apenas o que nós defendemos, até mesmo em razão da impossibilidade fática de aferir isso no concreto, no dia a dia. E mais uma questão, nós não queremos gerar mais ônus para o Estado. O Estado já está sobrecarregado, o Estado já está deficitário, o Estado não tem condições de atender nem mesmo as crianças que estão no sistema escolar, nós sabemos disso, então nós não queremos gerar mais um ônus para o Estado. Por isso essa proposta. Você mencionou essas situações difíceis, falou em Araucária, região rural, veja um caso dramático que nós temos aqui em Araucária. Duas famílias que tinham as suas crianças em escolas públicas, na escola pública, uma escola pública, talvez você até saiba o caso, é uma escola que o teto da escola desabou. Essas famílias retiraram as crianças da escola, começaram a praticar educação domiciliar, foram processadas, o promotor entrou com uma ação civil pública pedindo uma liminar para que as crianças fossem matriculadas naquela escola que não tinha nem condições de atendê-las porque o teto tinha desabado. A liminar não foi concedida em primeiro grau, mas infelizmente o agravo de instrumento do Ministério Público teve efeito ativo concedido, então houve a determinação para que essas crianças fossem matriculadas de volta na escola que não tem teto. Então essa é a situação, isso não é nenhuma crítica à escola, não é nenhuma crítica ao sistema de ensino, aos professores, eu sei que os professores da rede pública e da rede particular também, eles dão o seu melhor, fazem o seu melhor, isso é apenas, esse é só um caso caricato, né, para ilustrar que nós estamos buscando o reconhecimento de um direito, buscando que se reconheça a liberdade das famílias, apenas isso. Entendi, não, é um assunto bastante polêmico, né, eu queria tocar em dois assuntos ainda direcionados à questão da educação domiciliar, e o primeiro deles é, acabou mencionando que hoje tem cerca de 7.500 famílias que já praticam a educação domiciliar, o homeschooling. Como é que essas crianças vão acabar entrando depois no segundo grau, fazendo um vestibular, já tem mecanismos para... O mecanismo foi esse que eu falei, caso a criança peça, por exemplo, para fazer o ensino médio numa escola, os pais entendam por fazer o ensino médio na escola, ela vai ter que fazer a avaliação de ciclo do ensino fundamental com 15 anos. Para entrar na universidade, ela vai ter que fazer a avaliação de ciclo do ensino médio aos 18 anos, o enseja ou o supletivo, né. Com a certificação do ensino médio, ela vai fazer o Enem e vai fazer um vestibular e ela pode perfeitamente ingressar na universidade. Não há prejuízo, exceto um prejuízo de idade. Poderia entrar na universidade com 17 para 18 anos, vai ter que entrar na universidade com mais de 18 anos. Mas aqui entre nós, a gente entra muito cedo na universidade no Brasil. Eu mesmo entrei na universidade com 17 anos, fiz um ano de faculdade de física, depois troquei e fiz direito. Quer dizer, no meu cômputo da idade não fez diferença isso, né, ter entrado mais cedo na faculdade. A experiência de vida. Mas a educação domiciliar, ela fornece também... Esse é um outro mito, e talvez fosse a sua próxima pergunta, como fica a questão da socialização, né. A educação domiciliar, ela fornece uma experiência de vida muito rica, muito vasta, porque os pais, eles se focam nisso. Então, eles interagem com famílias, né. Veja só, quantas crianças que têm a oportunidade de ir a Brasília conhecer como funciona o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, os meus filhos foram lá dentro do Palácio do Planalto. Foram dentro do Congresso Nacional e foram dentro do Palácio do Planalto. Eu tive não só a oportunidade de falar lá na frente parlamentar, e todas as crianças tiveram aquela oportunidade, e os funcionários do Congresso diziam, nossa, a gente nunca viu tanta criança aqui, e como eles estão comportados, né. Claro, criança é aquela coisa, aquele agito, mas foram todos muito elogiados. E os meus filhos em particular, por questão do destino, né, os meus filhos em particular foram dentro da sala do ministro-chefe da Casa Civil. Então, vejam, é claro que isso tem a ver com esse ativismo, com a luta que a gente tem, né, mas que tipo de, nós não, e não precisamos também comparar de maneira negativa, né, as experiências do sistema educacional tradicional, mas nós não podemos dizer que isso não é uma experiência de vida. Nós não podemos dizer que isso não é uma experiência de socialização. Então, o que nós temos, na verdade, são muitos mitos, né. Lá em São Paulo, eu estive na Câmara dos Vereadores, palestrando sobre a questão, da constitucionalidade de leis municipais, e também a Câmara dos Vereadores estava tomada de crianças e adolescentes que estavam lá exercendo, de fato, a sua cidadania, lutando, de fato, pelos seus direitos. Não por uma questão de uma interferência, ou de uma ingerência, ou de uma determinação político-partidária, nada disso. Ninguém estava lá como fantoche de partido. Não, as pessoas estavam realmente, os pais e os filhos, os filhos engajados. Aliás, existem estudos nos Estados Unidos que demonstram que as crianças educadas em casa são muito mais engajadas civicamente do que aquelas que, os adultos, né, que passam pelo homeschooling, acabam sendo mais engajados civicamente do que aqueles que saem do ambiente escolar. Conversar com quem tem um profundo conhecimento da matéria, às vezes até abrevia as nossas perguntas. Acabou já respondendo o que eu iria te perguntar a respeito. É uma pergunta recorrente, por isso que eu intuí. Mas muito bom, muito bom, né, muito bom essa conversa, é muito bom estar passando isso para algumas famílias que têm interesse, e não são poucas, de aderir a essa questão da educação domiciliar, que é uma crescente, né, nós vemos isso nos Estados Unidos, então isso hoje já abrange uma porcentagem bastante significativa da população. Mas, infelizmente, nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas já pedindo que retorne com outros assuntos aí. Podemos combinar. O professor Carlos, como eu falei, tem vários livros publicados, então a cultura, não só a cultura jurídica, mas uma cultura geral, é muito abrangente. É essa liderança hoje no país, em termos de educação domiciliar. E parabéns, parabéns por levantar essa bandeira, parabéns aí pelos quase 60 mil inscritos no seu canal, aí o Direito Sem Juridiquês. Acessem lá que vão aprender muito. E não é um direito só para aqueles que são estudantes de direito, né, é para a população em geral. É o que nós temos aqui de vontade de passar a informação jurídica, o conhecimento jurídico, mas de uma forma descontraída nesse bate-papo e levando a informação jurídica a todos que têm interesse e que têm acesso aí ao Jornal Popular, através do site, do Facebook e do YouTube. O senhor, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Uma satisfação muito grande. E vamos contar aí novamente com a tua participação aí na sequência. É só chamar que eu estou à disposição. E esse é o Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Mais uma vez, peço, venha participar, traga seus questionamentos, suas dúvidas, e nós estaremos aqui, sempre com um grande profissional respondendo as suas perguntas. Muito obrigado.